Seja muito bem-vindo a nossa live de lançamento do curso 360 graus de inspirações. Você já parou para pensar que todas as pessoas à sua volta compram perfumes? Essa pergunta tem me feito refletir bastante ultimamente. E a grande questão é, se todos compram, por que não estão comprando de mim? Se eu vendo perfume, se meu produto é bom, por que essas pessoas não estão comprando de mim? Se você nunca parou para pensar a respeito disso, eu vou te levar a refletir. Eu quero que você acompanhe esse raciocínio e conclua aquilo que eu concluí. Que a falta de informação, a falta de conhecimento, a falta de experiência é a chave e a resposta para essa pergunta. Porque eu analisei, nos últimos 13 anos, a postura de todos os vendedores que eu trabalhei junto, ou que trabalharam na minha equipe, ou que tentaram vender e por algum motivo desistiram. E a imensa maioria deles seguiu esse padrão. Começaram a trabalhar e comentaram com alguns conhecidos. Esperaram que isso fosse dar resultado e o resultado não foi tão satisfatório e eles desistiram de vender. Alguns acham que é porque o produto não é muito bom, outros acham que o mercado está ruim, enfim, tem uma série de fatores. Mas a grande questão é, as pessoas continuam comprando perfumes. E se elas não compram de você, você precisa resolver esse problema. Tem algo que você possa fazer, tem algumas questões que você pode resolver, para que essas pessoas comprem de você. E esse curso, ele foi todo desenvolvido exatamente pensando nisso. Exatamente nessa vivência, por ter passado por essa situação centenas e centenas de vezes. Por ter treinado pessoas que passaram por essa situação. Por ter vivido isso na prática, que a gente pôde trazer esse curso, que eu classifico ele como um mapa. Ele é um guia. Quando você vai de um destino ao outro, imagina que você queira fazer uma viagem. Quero ir para a cidade X. Se você não sabe o caminho, se você não tem um veículo, se você não sabe onde fica essa cidade, é praticamente impossível você chegar lá. Nesse caso, nesse exemplo do mapa, você com certeza vai perguntar para algumas pessoas. E aí você vai, talvez, errar algum caminho, mas no meio do caminho vai corrigir e vai chegar lá. Infelizmente, no nosso ramo de venda de perfumes, e no nosso caso aqui, especificamente a venda de perfumes contratipos, isso não acontece. A pessoa começa a vender, e se ela não tem resultado, a imensa maioria desiste. Então eu trouxe esse curso, esse mapa, esse guia, para te ajudar a resolver esse problema. Porque sim, existe uma maneira de você vender para todos os seus conhecidos. E essa maneira, ela é através da experiência, do conhecimento, de técnicas, de informações que você precisa ter para conseguir atingir todas as pessoas que, a sua volta, já compram perfumes, porém, compram de outras pessoas. Então, durante o nosso curso, a gente vai te orientar, vai te guiar, vai te levar passo a passo a vencer todas as barreiras, e ter muito mais lucro do que você tem hoje, 10 vezes, 20 vezes mais lucro do que você tem hoje. Ele é um curso completo, mapeado de ponta a ponta, com todas as informações que você precisa saber. E não apenas saber sobre perfume, muito pelo contrário. Você precisa entender de mercado, você precisa entender o seu cliente, você precisa superar as suas próprias dificuldades, vencer as suas barreiras. E talvez esse seja um dos fatores mais determinantes. Então, todos esses detalhes, eles estão mapeados com detalhe absurdo. Eu coloquei esse curso no papel durante ao longo de 8 meses, tá? Elaborei a melhor estratégia para conseguir colocar ele na sua mão. De uma forma simples, acessível, com uma didática direta, prática. Então, esse curso, ele vai ficar disponível para você, não apenas como uma leitura que você vai fazer. Ele vai ficar disponível para você pelo resto da vida, para ser usado exatamente como mapa. Todas as vezes que você quiser fazer uma venda, Todas as vezes que você quiser fazer uma venda de um perfume específico, quiser atingir um objetivo, ele vai novamente te orientar, vai novamente te guiar. E você vai poder ter acesso a essa informação pelo resto da vida. Ela não vai ter um prazo de validade. Você vai adquirir o curso e ele vai ser seu, vai ficar com você. Então, por que eu estou dizendo isso? Um dos módulos, que é o módulo fragrâncias em 360 graus, Eu vou dizer exatamente para você qual perfume você vai indicar para a exata situação que a pessoa quer. E na maioria das vezes, a pessoa não vai te dizer e não vai nem saber disso. É você que vai colher essas informações com ela e direcionar. A partir do momento que você tem esse nível de conhecimento, esse nível de informação, você se posiciona como um especialista. Como um especialista. E isso vai fazer o diferencial. Vai fidelizar os seus clientes. Quando as pessoas pensarem em perfume, elas vão pensar em você. Quando elas pensarem em uma ocasião, qual perfume correto que eu devo usar, elas vão pensar em você. Esse é o objetivo desse curso. Muitas pessoas começam a trabalhar com o ramo de perfumaria para ter uma renda a mais. Então, uma dificuldade natural é a falta de capital para investir em estoque. E, obviamente, nós estamos falando de perfume. É algo supérfluo. Então, as pessoas que vão comprar de você não vão comprar por necessidade. Elas vão comprar porque elas querem. Porque elas desejam. E para isso, para que você possa atingir esse público da melhor maneira possível, você precisa trabalhar com estoque. E eu vou te ensinar exatamente como montar o seu estoque, mesmo que você não dispõe do capital inicial. Mesmo que você não tenha esse dinheiro. A falta de dinheiro não é o problema. O problema é a falta de conhecimento, a falta de planejamento, a falta de informação. Então, aqui a gente vai resolver essa questão. Você vai entender do seu cliente exatamente como atingir, como orientar, questões de conservação do perfume, de uso, duração, fixação. Todos esses fatores vão estar à sua disposição. Então, você vai ser um expert municiado de tudo o que você precisa saber para vender para todas as pessoas à sua volta. Independente se você já trabalha ou tem interesse de trabalhar, aqui eu vou te ensinar como saber se a empresa que você escolheu ou a empresa que você pensa em escolher, ela tem um posicionamento correto, ela tem uma lucratividade boa, ela tem um produto adequado, um produto de qualidade. Tudo isso você vai aprender como fazer, como descobrir, como saber essas informações. Porque a grande questão é, se eu preciso atingir um objetivo que eu não sei como, não sei qual, é muito difícil eu saber se a empresa é boa, se o produto é bom, se a empresa vai ter uma rentabilidade boa para mim, se a estratégia que eu estou seguindo, às vezes nem é uma estratégia, foi aquilo que você foi levado a fazer, se a estratégia que você está seguindo, mesmo que inconscientemente, é uma boa estratégia, se isso vai te dar um retorno a curto, médio, longo prazo, todas essas informações, elas estarão aqui. Então eu te convido a fazer a aquisição do curso, e ele vai ser disponibilizado por um valor absurdamente acessível. Eu fiz isso de propósito, porque eu quero realmente popularizar o conhecimento, eu quero difundir essa informação para o máximo de pessoas possível. E a maneira que eu encontrei de fazer isso, foi colocar com um valor muito acessível, que vai ser apenas R$ 24,99. É um valor extremamente acessível, que qualquer pessoa consegue arcar. E para ter acesso a ele, vai ser através da Amazon. Você simplesmente instala o aplicativo do Kindle, e faz a aquisição pela plataforma da Amazon, pelo site da Amazon. Então vocês vão ter todo o suporte, toda a garantia. que a Amazon, um dos maiores e-commerce do mundo, vai proporcionar para vocês. Então assim, tem todo o nosso conhecimento, 13 anos de conhecimento, a gente já treinou centenas, milhares de pessoas, já acompanhamos ao longo dos anos, mapeamos todas as dificuldades que elas passaram e passam. A gente vê isso acontecer dia após dia. Toda essa informação vai ser colocada na sua mão por esse valor irrisório de R$ 24,99. Então assim, não temos nem mais o que falar e nem tempo a perder. Adquira agora o curso e comece a vender para todas as pessoas à sua volta. Um grande abraço e nos vemos no futuro.